Depois de semanas de protestos contra o presidente ucraniano e a rejeição de um acordo de associação com a União Europeia, apoiantes do chefe de Estado surgiram em Kiev, oriundos de vários pontos da Ucrânia, para demonstrar que Viktor Yanukovych não está sozinho. Para eles, a ideia de aderir à União Europeia não é assim tão boa. Porquê? Porque seremos apenas convidados a estar com eles dentro de mais uns 15 anos. Não teremos vistos para entrar, eles simplesmente vão empurrar os produtos deles para aqui. O bacon polaco, por exemplo, é pior que o ucraniano, como todos sabemos. Não vamos deixar os casais homossexuais adotar as nossas crianças dos orfanatos, porque eles vão olhar para os pais e seguir o exemplo. Entre a manifestação e a contra-manifestação, há quem tenha uma posição moderada. Se calhar temos que assinar algo com a União Europeia, um acordo para que os nossos produtos possam ser escoados para o outro lado. Mas não podemos perder o relacionamento com a Rússia, porque a Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia são da mesma família. Para este domingo está agendada uma grande manifestação de opositores ao presidente. Apesar de ter sido prometido um acordo com os 28, os manifestantes querem ver o compromisso assinado, já que há também uma parceria prometida com a Rússia. Estamos a convidar as pessoas para virem para o nosso lado, porque eles levaram uma lavagem cerebral. Eles vão ser forçados a pensar que, não sei, somos nazis, nacionalistas, que os vamos espancar e os vamos matar. E não é nada assim. Na última ocasião que uma manifestação pró-europeia foi convocada, compareceram centenas de milhares de pessoas. para a Rússia e a Bielorrússia foi convocada.